Daquele jeito me pega os dois, me pega nananã E hoje o jogo é direto de Itabaiana, cabeça! Desembarquei por aqui e o time que tá ganhando não se mexe, então a temática da brincadeira vai ser a mesma. Já abordei um carinha conhecido aqui de Itabaiana pra ele me dizer um número. Ó o número aí, ó. E quem vai me ajudar no número de hoje é ele, Luan Mandacarô, que é influência aqui de Itabaiana. De 1 a 100, me diga o número. 1 a 100? Sim. 83. 83. Quem disse o número 83 vai ganhar um abadá pro bloco do chão de harmonia. É um bichinho, né? Pois é, número falado e hoje aqui na feira de Itabaiana quem acertar esse número vai ganhar um abadá pra o bloco do chão de harmonia no nosso pré-caju. Daquele jeito... Vem comigo! Tá feliz, amiguista? Não, tá com o Flávio não. Não, mas tá feliz da vida? Então pega o negócio, tome, balança o negócio, diga tô feliz, tome homem. Diga tô feliz, balance. É aí, balança. Daquele jeito, amendoim, esse é o famoso fogozinho, meu filho? É verdade. Daquele jeito. Na hora. Presta pra quem mesmo? Rapaz, presta pra muita coisa, dependendo do pensamento da pessoa. Dependendo do pensamento da pessoa, olha aí a outra. Vou nada. Puxa homem, vamos mais eu. Chame ele que ele vai. Não vai mais eu não, é? Vai vir que ele vai. Você não sabe pra onde é? Puxa ele vai. É pro show de chão de harmonia um... Aí nós ia. Nós ia, nós ia. O que você acha de ganhar um abadá pro show de chão de harmonia no pré-caju? Acho massa, né? Acho massa e é facinho. Você só vai precisar acertar o número. Balance e me diga uma coisa. De um a cem, me diga um número. Nove. Por que nove? É nove mesmo. É nove mesmo. Como é seu nome? Anderson. Anderson. Anderson falou nove. E ele, e ele... Ganhou. Não ganhou não. Ele errou. Gosta de chão de harmonia? Gosto sim. Canta a música dele? Eu não sei cantar. Cri, 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 sei não. Pega nananana... Não, eu não sei, Lucas. Daquele jeito. Você sabe quem é Edicinha, prima de Mariazinha. Não, 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 não. Você sabe quem é Edicinha? Não, não. A prima de Mariazinha. E é. Me diga um negócio agora pra você ganhar o abadá do bloco de chão de harmonia no Precaju. O número de um a cem. Noventa. Por que noventa? Porque noventa é vaca. Pé da noventa, só em frente a quem aguenta. Com certeza. Qual é seu nome? Gigi da tapioca. Gigi da tapioca falou noventa. E ela, e ela, ela, alejou. De um a cem, me diga um número. Cinquenta. Meu Deus, ela falou cinquenta. Ela falou a metade de cem. Brunielle, você, você. Chama e acertou. Ai, você errou. Esse meu negócio vai ficar com você. O que você mais gosta aqui na Folha de Itabaiana? O que eu mais gosto de vocês quando vem. Adoro. E o que você mais acha legal em chão de harmonia? Tudo. Mesmo. Como é o nome da mulher de chão de harmonia? Carla. Carla o quê? Carla Pérez. É Carla Pérez? É Carla Pérez. Vai ganhar um pacote de tapioca. Parabéns. Você bem que poderia ganhar um abadá pro bloco de chão de harmonia, né? Poderia, poderia. Daquele jeito. Por quê? Pelo amor de Deus, pra ganhar assim? Acertar o número. Ai, meu Deus, então... Pra ganhar na sua rifa, tem que acertar o quê? O nome. E comigo é o número. Tem quantos nomes aí? Vários ainda pra vender, meu filho, vários. Tem quantos números tem aqui, no total? Cem. E eu também tenho cem. Ai, meu Deus. De um a cem, me diga um número. Doce, meu filho. Ela falou doce. Uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia. Deus, como é seu nome? Denise. Denise falou doze pra ganhar o abadá do bloco daquele jeito de chão de harmonia no pré-caju. E Denise, e Denise, Denise... Errou. Você errou, Denise. Se abacaxi é doce, mulher? É deliciosa. Deliciosa. Pra que serve abacaxi? Pra chupar, pra fazer supa, colé, pra tudo, sorvete. E abacaxi, come ou chupa? Chupa! Aêêê! O que você ia fazer pix de 10 mil pra mim? Olha! Espertinho, né? Chegar não demorou. Chegar sem a minha filha. Cheguei. Me diga o número de 0 a 100. 93. Foi eu. Ela falou 93. Minha não. Não é 93 não, minha tia. Foi quase. Hã? Quase, quase. De 1 a 100. Me diga um número. 10. Vai. Diga. Ganhou. Ganhou. Ela ganhou, Sô Zé? Ganhou, peraí. Ganhou não. Você perdeu, irmão. Não é 10 não. Eu vou dizer 60, né? Por que 60? É o número da minha casa. De repente eu chego lá, né? Sua casa é 60, o número? É. E Luzinete da casa 60, da rua 15. Ela, ela, ela. Errou. Não é 60, Luzinete. Isso não é surpresa. Não é 60, Luzinete. Eu tava fudendo os assuntos todos. Eu não entendi o que ele falou. Mas essa tem cara de que quer ir, tia. Deixa eu ver. Você quer ir? Olha, depois eu não vou de letra. Oxi, por bloco de chandarmonia no pré-cajú. Eu não vou ver, Mário, eu tô lá. De 1 a 100, me diga um número. Pode dar 100, menino. Agora. Que número? 100. Por que 100? Perfeito, número bonito. Ela falou 100. Como é o nome dela? É Maria. É Maria. Maria falou 100 pra ganhar o bloco de chandarmonia no pré-cajú. E ela... Você errou, mulher. 100. É, é perfeito. 100. Não, minha, você errou. Você errou. Errou. Não é 100, não. Não é 100, não. Qual é, Galega, o número, Galega? O número? 38. De 0 a 100, Galega. Então, 38. 38, Galega. Não, 38 não. 38 errou. Não é 38, não. É mais, é mais. Pra você ganhar o seu abadá do bloco de chandarmonia no pré-cajú, me diga o número. 55. 55? 55 ela falou, minha tia. 55. Ela falou 55. A senhora acha que ela acertou? Acertou. Ou ela errou? Ela errou. 55, não tem, não. Você errou. Tem 55, não. Foi, você errou. Não, tem 55, mas não é 55, não. Então é 5. Também não. 7. Errou, 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 errou. E é? É. 7 o número 5. O povo disse que o número de 7 é de azar. 7 é da sorte. É da sorte. Mas não lhe deu sorte, não. Errou. Errou. Errou, minha tia. Sarapatel, macarrão, arroz, feijão. Arroz. Aí aqui você fica forte pra ir pro bloco de chandarmonia. Justamente, hein? E aí, pra ir pro bloco de chandarmonia, tá faltando o quê? Dinheiro. Como é seu nome? Sandra. Sandra, me diga o número. Aí ela sabe meu nome, hein? Meu nome é Sandra. Genildo, meu filho. Eu sou bonito, Sandra. Dá um jeito, eu tenho piso. Dá um jeito. Eita, meu Deus. Minha tia, eu sou bonito, minha tia. É, lindo. É lindo, né, tia? Eu sou bonita, é. 54. Não é 54, não, mulher. Peraí. Não tá longe, nem tá perto, não tá no meio, nem tá nas pontas. Não é uma dúzia, nem meia dúzia. Que número é? Calma. Eu não entendi nada. Repita. Eu não entendi o que ele falou. O número de 1 a 100. 27. A Aline falou 27. Errou. Você gosta de chandarmonia? Sim. Diga uma música dele. O Cibrecaju. Bora. Bora. Agora pra você ganhar uma badada do chandarmonia. De 1 a 100. Me diga o número. 77. 77, 77. Emília acertou ou errou? Errou. Errou mesmo? Errou mesmo, Emília. Você errou, mulher. Oxa. Oxa. E a senhora diria que número? Quatro. Diga aí, número quatro. Número quatro. A senhora errou. Pronto. Peixe bacalhau. Peixe bacalhau. Peixe bacalhau? Desse tamanho? Desse tamanho. E aqui? Filambeta. E aqui? Camarão. E aqui? Camarão. E aqui? Camarão. E aqui? Camarão, camarão. E ali? Camarão. De um a cem. Me diga o número. E um a cem. Meia meia. Meia meia. Meia meia meia. Meia meia. Meia meia. Meia meia. Meia meia. Meia meia. Ela falou meia meia. E Cristina? E Cristina errou. Errou. Oito. Por que oito, Flávio? Por que oito? Não, é de um a cem. É de um a cem. Mas e se você acertar? Se eu acertar? Eu vou ter que lhe dar. Vai ter que me dar o ingresso. É, o ingresso. E aí? Mas você falou oito. Sim. E você? Você sabe? Será que ninguém vai acertar aqui em Itabaiana, minha gente? Será que ninguém vai acertar, não? Ninguém vai acertar, não? É meu filho. Acerta. Uma hora acerta, né? Quanto acerta, né não, irmã? Não. Acerta a senhora. Mostra a senhora que a senhora é potente. A senhora tá vendendo o que por aí? Aqui é um real e seis por cinco. Agora é pra almoçar, né? É verdura. Aqui é verdade que aqui as verduras é mais barato? Pois, promoção. Seis por cinco, seis. É verdade que na feira de Itabaiana, olha aí, olha. Se a veste, não, aqui tem promoção. É da minha roça. Tome. Tome. Seba. Não é não, minha filha? É, meu filho. Aí, olha. Diga o número de um a cem. Nove. Errou. Diga o número de um a cem. Sete. Errou. Diga aí o número de um a cem, moço. Um a cem. Não, um de um a cem. Um a cem. Um mais cem. Cento em um. Pera, calma, moreno. Diga o número de um a cem. Trinta e três. A idade de Cristo. Como é seu nome? Meu nome? José Nilson. José Nilson falou trinta e três, meu Deus. Meu Deus, José Nilson falou trinta e três. E José Nilson errou. Também. Isso não é surpresa. E pelo justo, pelo certo, ninguém ganhou. Mas eu tô em dívida com o povo de Itabaiana e me aguarde. Que logo, logo eu volto com mais ingressos e um número mais fácil, viu? Ô Luan, você dificultou aí pra galera, viu? É isso, cabeça. Direto Itabaiana. Até a próxima. Eita! Eita! Cuidado pra não bater!